Oi gente, hoje vou mostrar pra vocês um videozinho bem rápido, bem amador mesmo, tô filmando a tela do computador, só pra mostrar pra vocês o corte do papel craft, tá? Na Skankoosh. Ó, esse aqui é o papel craft, tá vendo? O triangulozinho pra mostrar que eu fiz um corte de teste, esse corte de teste é super importante pra você que vai usar um material novo e não encerrar a sua esteira, tá? Essa gramatura que eu tô usando, ó, aqui também já fiz uma bordinha, né? Essa gramatura que eu tô usando desse craft, ele é mais ou menos, se não me engano, entre 150 gramas por aí, porque eu comprei pra fazer página de álbum, tá? Mas vocês podem estar comprando um craft de gramatura mais grossinha pra fazer caixa também, eu não sei dizer exatamente a configuração, mas aí tem que fazer o teste, tá? Eu tô mostrando aqui pra vocês o programa do Silhouette Studio, porque eu vou usar uma caixa da Silhouette pra fazer o teste de corte, tá? Essa coruja aqui, ela está free no site da Silhouette, tá? Aí você perguntar, mas como que eu vou fazer se o programa do Silhouette é 1, né? O formato do arquivo é 1 e do canvas, né? O outro totalmente diferente, como eu vou cortar na Scalcote. Bom, é o seguinte, o arquivo, ele vem, o arquivo, ele vem, assim, só com as linhas de corte, né? Deixa eu até abrir aqui, ó, vou abrir aqui em novo, abri na página nova aqui, aí eu venho aqui na minha biblioteca, aqui estão os meus arquivos, esse arquivo aqui, vou abrir, ó lá, ele vem desse jeito, tá? Ele vem vermelho em volta porque é a linha de corte, tá? Na biblioteca, na loja da Silhouette, os arquivos, eles vêm já com a foto do cortado, pra vocês saberem como ele fica cortado, tá? Mas, quando você for abrir, vai ser dessa forma. Aí, o que que eu fiz aqui? Vou voltar aqui. Pra transformar ele em PDF, que fica mais fácil a conversão, eu preenchi o arquivo de preto, coloquei as linhas de corte em amarelo e também coloquei um pouquinho mais grossa a linha também, tá? Pra poder converter. Aí, você tem que ter salvo no seu computador o programa de PDF, tá? Pra poder salvar. Aí, você vem aqui no Slash Studio, arquivo, imprimir, tá? Aí, vai aparecer aqui embaixo, ó, se você já tem instalado o programa do PDF, vai aparecer aqui embaixo, ó, PDF, salvar como PDF, ok? Aí, vocês vão salvar como PDF no seu computador. Eu vou tirar aqui, porque eu já salvei, tá? Aí, uma dica das meninas do grupo, é vocês usarem esse programa aqui, ó, converte.com, tá? É .com mesmo, sem o M, não é .com, é .com. Ó, converte em PDF para SVG online e grátis. Aí, você vem aqui, tá? Porque aqui eu já salvei, ó, seleciona o ficheiro, aí você vai selecionar onde está salvo o seu PDF. O meu está a partir do computador. Aí, você abre o PDF, escolhe, e clica aqui no vermelhinho, converter. Ele vai converter para você, tá? Ó, aguarde, converteu. Aí, você salva no seu computador. Aí, você vai abrir o Canvas, que é o programa da ScanCush, tá? Vem em SVG, arquivo. Aí, você vai abrir o arquivo que foi salvo, tá? Aí, você escolhe. Eu vou cancelar aqui, porque ele já está aberto, tá? E assim que eu salvei o molde da caixinha, tá? Salvei aqui, coloquei o nome aqui. Salvei para o meu computador, fez o download, ó. Né? Vai aparecer essa tela aqui. Aí, você vai usar isso aqui, download para o PC, tá? Essa forma aqui de transferência para a ScanCush, só se você tiver com wireless, que nem está vindo ainda aqui no Brasil, a máquina, né? Então, tem que ser essa aqui. Aí, você salva na pendrive, tá? Bom, eu já salvei na pendrive. Já abri, já coloquei o meu craft, escaneei o papel. Vou mostrar aqui, ó. O papel já está escaneado. Já está o molde dentro do papel. Eu deixei a lâmina... Não estou mexendo muito aqui, né? Não vai mostrar. Eu deixei... Isso. A lâmina no número 5. A configuração aqui da pressão também está no número 5, tá bom? Agora, vamos fazer o teste de corte. Ok, ok. Vamos recortar. Isso vai de acordo, tá, gente? Com o tipo de gramatura que você estiver usando. No meu caso aqui, eu estou usando uma gramatura mais fininha, 180, 150 por aí, ok? Agora, ele está fazendo as cartas. Isso daí é questão de você realmente estar testando, fazendo o corte de teste, tá? Se vocês forem usar uma gramatura de 300 ou 400 gramas de craft, vão estar aumentando a pressão. Então, eu acho que a pressão nem tanto, mas a lâmina mesmo. Deixar a lâmina no 9,5, 10, e por aí, talvez corte. A Scampush, provavelmente, não. Com certeza, ela tem um corte mais preciso nesse tipo de material como o craft, tá? Já a silhuete tem que fazer um corte dupla, tá um corte perfeito. Já a Scampush, não. A Scampush, ela corta perfeitamente um material grosso, assim, como a gente está usando aqui o craft. Vamos ver, gente, como ficou. Só, vamos espantar. Deixar. Deixar aqui. Eu diminuí um pouco a caixinha, tá? Pra caber nesse pedacinho de craft que eu tenho aqui em casa. Fico de cuidado que tem bastante cola nessa minha base. Deixar aqui. Deixar aqui. Assim que ficou, cortadinho a nossa caixinha. O restante eu mostro pra vocês no blog, obrigada, desculpe essa gravação meio corrida, mas é só pra demonstrar pra vocês como salvar e como cortar o craft, tá? Depois eu vou tirar essa barbinha, fazer os olhinhos no papel normal e mostro pra vocês. Obrigada e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.